É um privilégio poder conviver com um autista. Sou suspeita em falar porque sou mãe de um. Teozinho é uma bênção em minha vida. Aprendi muito com ele e sei que também tenho passado alguns ensinamentos para quem convive comigo. Então eu queria agradecer a essa família alternativa que me acolheu, acolheu meu filho Teo, em promover um lindo dia de acolhimento ao dia de hoje em que todos os alunos vestiram azul, que hoje simboliza a cor do autismo devido à alta predominância nas crianças do sexo masculino. E obrigada a toda direção, coordenação, corpo discente e docente e a todos que fazem parte da escola alternativa, por tamanho acolhimento e por vocês se permitirem a conviver e conhecer mais um pouco desse universo que se chama autismo. Muito obrigada. 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 Oi, eu sou a Tiffany, mãe da Melissa e do Enzo. E nos mudamos para cá, para Arapiraca, e buscamos inicialmente uma escola onde tivesse maior qualidade em educação. E nos deparamos com a escola alternativa, visitamos algumas escolas, e dentre elas, essa foi a escolhida. Procuramos na escola uma escola que seja inclusiva e que tenha qualidade na educação. Ao decorrer do ano, sempre viemos às escolas para fazer alguns ajustes em relação, pois precisávamos de uma escola que fosse inclusiva. E procuramos uma escola que fosse inclusiva de fato. Então, estávamos aqui sempre conversando com a coordenadora, psicóloga, professora. Os profissionais sempre estiveram na escola, sempre houve essa porta aberta para que eles pudessem vir e conversar, alinhar os pontos para que ela tivesse um melhor desenvolvimento.